Oi, 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 amores! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vim abrir com vocês e testar todos os produtos que chegaram pra mim. O quê, gente? Dá mosquino, assim. Eu quase morri quando chegou. Quase morri, quase empartei. Porque tem muita coisa, gente. Olha isso. Tem coisa pra caramba e eu tô louca pra testar tudo. A gente vai testar tudo nesse vídeo. Por isso que eu tô, assim, bem de pertinho, porque eu quero que vocês vejam bem de pertinho cada produto, a textura de tudo. Vamos ver se realmente é bom. Então, antes de começar o vídeo, só não esquece de deixar o seu like já aqui no início do vídeo. Isso me ajuda bastante aqui no enganjamento do canal. Preciso saber se você gosta desse tipo de vídeo. Também não esquece de se inscrever aqui pra fazer parte da nossa família, caso você ainda não faça parte. Beijo e vamos lá! Bom, pessoal, então eu vou testar cada produto aqui na minha pele agora. Eu tirei a minha make que eu tava aqui, tirei o máximo que eu pude pra gente poder ir testando um por um. Vieram 17 produtos, gente. Eu vou deixar o link de todos eles aqui no box de informação, se você tiver interesse de ver preço e tal. Eu sei que a Eyes Style eu entrego pro Brasil e pro mundo, tá? Então aproveitem. Bom, gente, eu vou começar com esse produto aqui, que é um hidratante para o rosto. Ele é assim, ó. Olha que lindo, gente, esse produto. Super luxuosa. Eu tô, assim, bem chocada com a embalagem de todos esses produtos. Gente, é uma embalagem mais linda que a outra, ó. E aí, eu vou passar aqui o hidratante na minha pele. Eu tô com o auxílio aqui de um espelhinho. Então, de vez em quando eu vou estar olhando bem aqui pra baixo, eu vou passar aqui um pouquinho do hidratante. Ó. O rosto, né? Sabe, eu amo usar hidratante no meu rosto porque eu acho que a finalização, sabe, o andamento da sua maquiagem, ela vai depender muito de como que a sua pele tá. Se você hidrata a sua pele. Por exemplo, eu tenho uma pele um pouco oleosa, porém eu tenho alguns pontos aqui que são meio secos. Aqui no cantinho, assim, do nariz é um pouco seco. Nossa, gente, que hidratante. Nossa, que cheiroso. Ui, é muito bom. Muito, muito cheiroso. Esse centro aqui, ó, é um pouco seco. O cantinho do meu nariz também, assim, é um pouco seco. E aqui, nessa parte, ó, é um pouco seco, tá? Agora, bem no meio, assim, no centro do meu nariz mesmo, fica um pouquinho oleoso e, às vezes, um pouco, assim, na testa. Uso creme tanto diurno quanto noturno porque eu acho que minha pele fica sempre boa pra tá recebendo maquiagem. Fica uma finalização muito mais bonita. Então é muito importante esse primeiro passo, você tá sempre cuidando da sua pele, passando um bom hidratante. Primeiras considerações do hidratante é que ele é muito cheiroso e, realmente, ele é muito, muito hidratante. Uma delícia. O cheiro dele é muito maravilhoso. Aqui tá dizendo que ele tem óleo de argã e também tem óleo de girassol. Muito bom. Chegaram seis tons de base pra mim. Ele é meio que uma base com compacto, sabe? E tem duas fórmulas dela. Tem essa daqui, gente, primeiro de tudo, olha que embalagem mais linda. As embalagens são muito lindas. Aí ela vem assim, ó, com essa esponjinha, que é muito fofa. Você nem precisa passar antes um protetor solar porque toda maquiagem tem proteção solar. Muito bom. Aí aqui, ó, a gente abre. Gente, olha que coisa mais rica, mais maravilhosa. Que perfeição. É muito lindo. Desse daqui eu recebi esse tom. Na verdade, os dois tons são bem parecidos. Olha, gente, vieram esses dois pra mim. Vocês estão vendo que são muito parecidos? A diferença é muito pouca. Eu acho que esse daqui é um pouquinho mais claro que esse, sabe? Mas os dois vai dar pro tom da minha pele. Tudo que eles me mandaram aqui é bem pro tom da minha pele mesmo. Assim, eu gostei. E esse daqui, gente, é um outro produto que eu acho que é o passo 1. Funciona mesmo como uma base. Aquele ali é tipo pra você finalizar. Então eu vou começar com esse daqui. Ó, eu nem abri, gente. Tá tudo lacrado. Vocês estão vendo? Tem um papelzinho bem aqui, ó. Eu puxo, ó. Ele é assim. E ele é tipo molhadinho, ó. Aqui tem a esponjinha. E aí eu vou... A gente vai passando assim no rosto, tá? Eu vou tentar ir olhando aqui no próprio espelhinho deles pra gente poder ir pegando. Ó, assim. Ó, que interessante. Tá vendo? Nossa, gente. Que cobertura. Caraca, surreal. Nossa, chocada. Eu peguei um pouquinho. Vocês viram? Vou passando aqui pra gente ver como é que vai ficando. Gente, olha essa cobertura. Vocês estão conseguindo ver? Ó, esse lado aqui não tem. E esse aqui tem. É só esse produto. Eu tô chocada. Meu Deus. Cara, ele é muito perfeito. E se vocês verem, eu usei tão pouquinho. Se eu falava pra vocês que eu usei duas. Só peguei duas vezes. E eu consegui fazer toda a metade do meu rosto. Eu tô chocada. Bem pouco produto. Cobre muito. Olha que eu tô com uma olheira, ó. Hoje eu tô com um pouco de olheira. Não é sempre que eu tenho olheira, sabe? Mas hoje eu tô com um pouco. E a gente consegue ver que cobriu bastante. Gente, tô muito chocada. Desse produto aqui veio um outro tom pra mim. Que ele é um pouquinho mais escuro, sabe? Só que eu acho que o outro iria ficar escuro na minha pele. Eu vou terminar de fazer esse lado aqui. E a gente vai passar pro próximo produto. Pronto, gente. Fiz aqui. Passei no rosto todo. Eu só tenho uma coisa pra falar até agora. Eu tô muito, 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 muito impressionada positivamente já com os produtos que eu experimentei. Que foram dois. Tanto o creme de pele maravilhoso. Quanto esse... Eu não sei se ele é bem um corretivo. Ele é uma espécie de corretivo. Na verdade ele é uma base já. Mas ele é muito maravilhosa. Ao mesmo tempo que ela dá uma cobertura legal. Não é uma coisa pesada. E também deixa um efeito meio que blur na pele. É uma coisa mesmo coreana. Você bem certo. Aquelas peles da coreana, das coreanas, assim. Que são bem bonitas. Pois é. Muito incrível. Eu amei. Então, ó. Vieram dois. Esse daqui é o tom um pouquinho claro. E esse aqui é um pouquinho mais escuro, tá? Eu não vou passar porque vai ficar escuro no meu rosto. Mas agora, gente. A gente vai voltar pra esse produto aqui que eu abri pra vocês. E ele também vem, ó. Uma esponjinha. Vou tentar passar aqui por cima. Porque esse daqui eu acho que é uma proposta. Meio que base e pó. Sabe? Aquela coisa que finaliza. Apesar de que eu acho que esse daqui já tá muito bom. Eu só vou passar um pouquinho. Pra não ficar com o rosto tão branco. E vamos ver como é que vai ficar. Vou pegar aqui. Gente, esses produtos são... Eu tô chocada. Ó. Vocês estão vendo? Acho que ele vai ficar um pouquinho claro. Deixa eu ver. Espalhar aqui esse que eu já peguei. Esse daqui eu acho que eu vou usar ele mais pra corretivo. Eu comecei a passar aqui, ó. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou passar ele aqui. E vou passar aqui embaixo também. Ó. Pelo que eu li, ele é uma base com pó compacto. Sabe? Ele é isso. Só que ele é um tom clarinho. Como eu já passei o outro. Então eu vou usar ele meio como corretivo aqui, ó. Nessa parte. Gente, eu passei esse daqui um pouquinho aqui no meu braço. Pra ver se aqui já é outro, né. O que eu acabei de passar na minha olheira foi esse daqui. E ele, na verdade, tem o mesmo tom praticamente, sabe? Não muda muita coisa. Então eu já passei aqui na minha olheira. Que é abaixo dos olhos. E eu achei que já deu uma cobertura bem legal. E, enfim. Eu tô adorando. Veio também mais um produto pra mim. Que é esse daqui também que funciona como base, tá? Base aqui pro rosto. Gente, olha essa embalagem. Que coisa linda. É muito lindo. Eu tô assim, bem impressionada também. Além da qualidade, que é o principal. As embalagens são muito caprichadas. E esse daqui, ó. É igual aquele, tá vendo? Só que eu tô vendo que ele tem um tom um pouquinho mais escuro. Eu não sei. Vamos ver na pele, né. Porque às vezes eu olho assim e parece um pouquinho mais escuro. Se ele tiver um tom um pouquinho mais escuro, eu vou passar aqui como se fosse um contorno, tá? Hum, eu acho que ele é clarinho. Ele é bem clarinho, ó. Ele não vai funcionar não como contorno. Ó, ele é bem... Tá vendo? Ai, vou deixar meu rosto todo branco. Deixa eu tentar arrumar isso aqui, gente. Gente, olha que produto incrível. Eu amei esse daqui. Eu amei todos. Mas esse daqui, ele dá uma sensação de pele aveludada. Literalmente, assim, uma finalização bem sequinha. Eu gostei bastante. Eu passei só aquele pouquinho que vocês viram aqui desse lado. Só aquele pouquinho. E aí eu vou pegar aqui só mais um pouquinho e terminar de passar nesse. Testar tudo, gente. Pronto. Agora eu estou parecendo um fantasminha de tantos produtos que eu passei pra pele. Mas a gente já já vai consertar isso. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu gostei bastante dos produtos de pele. A finalização é linda. Tipo, efeito blue mesmo. Pele coreana. Literalmente, muito, muito bom. Excelente qualidade. O cheirinho do hidratante é maravilhoso. E esses produtos aqui não tem cheiro forte. Tipo, é muito suave. Muito bom mesmo, assim. Gente, eu, sinceramente, eu estou, assim, bem impressionada já com a qualidade dos produtos. Uma coisa bem interessante que eu não tinha feito até hoje era passar algum produto com essa esponjinha aqui. E fica muito fácil. E olha isso. Tá vendo? Ela não suga produto igual a outra esponjinha tradicional. Sabe? Tipo, a blender. Ela não suga. O produto fica todo de uma sua pele. Economiza produto demais. Nossa, eu adorei. Bom, gente. Então, eu finalizei aqui essa parte da pele. Eu fui ali e fiz um contorno levinho aqui pra gente poder dar continuidade, tá? Agora, gente, eu vou passar pra parte de sombras, tá? Vieram pra mim duas caixinhas dessas de sombras. Que foi essa daqui. E também veio essa, ó. Então, vieram essas duas caixinhas. O que eu achei, gente, eu achei genial isso daqui, ó. Essa daqui é a sombra que veio nessa caixinha preta. A paleta, gente, é a coisa mais linda. Ela é assim e aí ela vem com uma capa de iPhone 7 ou 8. E é daquele iPhone menor, sabe? O meu é o Plus, então não cabe no meu iPhone. Mas essa capinha sai daqui. Eu não consegui tirar agora porque minha unha não tá grande. Mas, gente, a capinha sai. Você pode usar no seu iPhone. E aí fica solto aqui somente a paletinha de sombra. Isso é muito genial. Consegui, gente. Consegui tirar, ó. A capinha é assim, tá vendo? Muito legal pra colocar no celular. E aí o... Ó, fica assim a paleta. Gente, isso aqui, sério. Que genial. Achei, assim, incrível. Ó, encaixei aqui novamente. Agora eu vou mostrar pra vocês as cores, tá? Essa daqui é a paletinha escura. Eu amei, gente. Na verdade, não tem tons opacos. Todos os tons têm um brilho, tá? Elas são assim, tipo sombra mesmo, cintilante. Olha que lindas essas cores. Acabei de pegar essa daqui, ó. Vou pegar mais algumas aqui. Vou pegar essa. Vou pegar... Gente, ó. Um pouquinho. Olha aqui. Elas são extremamente pigmentadas. Mas quando eu falo extremamente, é porque é muito mesmo. Eu adorei essas cores aqui. Inclusive, eu tava pensando em fazer make de Halloween, sabe? Tem umas cores bem bonitas aqui nessa paleta. E a outra paleta que veio foi essa daqui, da caixinha branca. E aí a capinha é branca. Ai, não é muito lindo. Gente, eu achei isso aqui tão genial, assim, tipo nota 10. Eu adorei. E aí, gente, essa paleta aqui também não é diferente da outra, tá? Ela tem as cores, assim, com esse cintilante, com os brilhinhos. E são muito, muito, muito lindas, gente. Olha. São muito, muito perfeitas. Deixa eu mostrar a capinha aqui pra vocês de perto, ó. A capinha assim. Também, ó. Pra iPhone 7 e 8. E eu acho que eu vou usar essa daqui. A gente não vai usar um tom aqui de fundo, tá? Porque, como vocês viram, não tem um tom opaco. Mas, por mim, não tem problema. Vamos fazer uma coisa bem brilhante agora? Então, vamos fazer. Eu vou usar esse próprio pincelzinho aqui que veio na paleta, tá? Vamos ver aqui o que a gente consegue criar. Deixa eu pegar esse azul aqui, ó. Uma coisa bem interessante. Ela é muito pigmentada. Porém, ela não esfarela. Muito pouco. Aí, o que eu vou fazer, ó. Depositei aqui. Vou pegar esse pincelzinho mesmo aqui e vou tentar subir isso aqui. Só esfumar aqui no finalzinho, ó. Só pra não ficar assim... Aquela linha, sabe? Gente, eu tô chocada mesmo é com a pigmentação dessa sombra. Meu... E ela é tão facinha de aplicar. Não fica esfarelando. Olha só. Não fez nada de sujeira. Ela dá a impressão que ela é molhadinha, sabe? Então, ela fica fácil de grudar. Agora, gente, eu vou pegar esse rosinha aqui, ó. Com essa outra parte daqui. Ó, um lado eu usei o azul. Esse outro lado aqui eu vou usar o rosinha. Esse mais claro, tá? Tem um mais escuro, mas eu vou pegar esse tom mais claro. E eu vou passar aqui embaixo. Vamos ver se vai dar certo. Tá aqui do outro lado também. Vou passar. Essa rosinha eu tô sentindo ela esfarelando um pouquinho. Mais que a azul. E aí eu vou pegar esse cor aqui do cantinho, tá vendo? Só pra fazer uma... Dá um iluminado aqui no cantinho da lágrima, tá? Eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que fica tão bonitinho. Mas quando a sombra esfarela, vocês sabem que é porque ela geralmente é bem pigmentada. Então... Deixa eu ir depositando assim, ó. Ai, gente, essa sombra é muito linda. Calma que isso aqui não é o resultado final, não. Ainda vai melhorar. Agora, gente, o meu favorito. Vocês sabem que eu adoro delineado. Vocês sempre perguntam. Carol, como que você aprendeu? Gente, é prática. E outra coisa. O melhor delineado da vida você vai conseguir fazer com isso aqui, ó. Que é esse delineador em canetinha. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né, gente? Com uma única mão. Ó, eu faço o traço. Daí eu venho aqui, ó. Puxo. Nossa, como ele é pretinho. Ó. Estão vendo como ela é boa? Agora, o que que tá faltando? Batom. E veio, gente. Tanto batom. Mas tanto batom maravilhoso. Que eu vou mostrar tudo agora pra vocês. Eu vou começar mostrando pra vocês. Esse daqui, que são os tintes, tá? E eles... Gente, eu só testei um pouquinho aqui no meu dedo. Ó. Eu já passei várias vezes demaquilante. Não sai. Então eu acho que é aquele que fica e fica bastante, tá? Mas eu vou testar aqui no meu braço. Enfim, eu vou tentar tirar depois. Desses aqui vieram cinco tons, tá? Então eu vou primeiro começar testando esse daqui com vocês. Que é o Russian Bold, tá? Ó a embalagem, que coisa mais linda, gente. Esse daqui, gente, é o Dragon Head. Esse daqui é o Steelhurst. Vamos abrir. Esse daqui é o Final Love. E esse daqui é o quinto e último Lady Orange. Vamos ver. Ele é muito lindo. Eu não sei. Será que eu troquei de caixinha? Porque eu tô achando ele mais rosa que o outro. Eu acho que esse daqui, ó. Que é o Orange, né? Mas tudo bem. Deu pra vocês verem as cores. São essas aqui, ó. Essas são todas as cores dos tints, tá? Esses são os tints, gente. Na verdade, eu fiquei bem apaixonada. Eu acho que eles, ó. São lip tint mesmo. Esses que você passa um pouquinho. Aí você vai espalhando, sabe? Olha, gente. Já secou. Chocada. E aí, gente. Desses batons aqui vieram três tons também. Que parecem ser bem bonitos, ó. A embalagem é assim. Muito lindo. Olha esse batom, gente. Que coisa mais chique. Olha que maravilhoso. Esse daqui é o Maple Red. Ai, que bonitinho. Olha, gente. Ele é um cremoso. Super confortável. Temos também esse daqui. Esse daqui é o Bright Petal. Vamos dar uma olhadinha na cor. Ó, que lindo. Também temos esse daqui. Esse daqui é o Evering Howe. Vamos passar. Ele parece um pouco mais escuro, ó. Ai, que lindo. Olha que maravilhoso, gente. Pra finalizar, gente. Eu vou passar esse daqui. Que é o Maple Red, tá? O primeiro que eu mostrei. Achei ele muito bonito. Pronto, gente. Então, eu terminei aqui a make. Eu adorei o batom. Inclusive, eu passei. E eu tenho uma consideração a falar. Eu achei que eles eram batons só cremosos. E não. Ele tá tipo... Ele não tá seco, duro. Mas ele é meio mate, sabe? Muito confortável. Não parece ser aquele batom que vai borrar. Que vai ficar, tipo, escorrendo essa boca. Não. Ele é meio mate mesmo. Muito lindo, gente. Eu adorei. Adorei brincar com as cores aqui da paleta também. E eu pretendo fazer, gente. Uma make completa. E postar lá no meu Instagram. Arroba Carol Sullivan. Se você não me segue lá. Aproveita e me segue lá. Pra você conferir tudo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado de conhecer todos esses produtos. aqui da Moschino, junto comigo. Fiquei muito feliz de ter chegado essa caixinha pra mim. Muito obrigada, EZ Style. Thank you very much. I love it. E se você tem interesse em qualquer um desses produtos, eu vou deixar todos os links aqui no box de informação, tá bom? Então aproveitem. Vão lá, gente. Que a EZ Style entregam pro mundo todo, tá bom? Então é isso, amores. Fiquem com Deus. Não esqueçam de avaliar o vídeo. E se inscrever no canal, se você ainda não faz parte aqui da nossa família. Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!